Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que estejam todos vocês bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro e hoje estamos iniciando mais um vídeo de World of Warships. Bom galera, hoje aqui nesse vídeo eu irei estar falando um pouco mais sobre os submarinos. A chegada dos submarinos anda tendo muita repercussão, muita falação e precisamos saber o que pode ser que seja possível que aconteça ou o que vai mudar durante a chegada dele permanente no jogo e se vai realmente atrapalhar. Será que o submarino é tudo isso que eles andam falando? Será que essa conversa já não foi falada quando a chegada dos porta-aviões? Bom, então vamos lá com o nosso vídeo de hoje. Bom galera, hoje vamos falar um pouco mais sobre os submarinos. Vamos estar aqui falando um pouco sobre as especificações do submarino. Hoje eu vou estar começando com o tier 6, o U-69. Então vamos estar falando um pouquinho dele mais, daí depois a gente vai pro tier 8 e 10. Certo? Mas claro, serão nos próximos vídeos. Bom, então já que você chegou por aí, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e comentário. Bom galera, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos começar sobre a sua disposição de blindagem. Esse navio aqui, ele tem pouca coisa, então não tem muito segredo. Aqui podemos ver aqui, tirando o centro dele, que é a serradela, e os picos e a bunda do navio. Aqui temos uma proteção no converse de 13 milímetros e a outra de 16 milímetros no restante do submarino. Ao meio dele aqui, onde ficariam os tripulantes, na verdade ficam 19 milímetros aí de espessura. Onde ele tomaria um dano maior, obviamente. E, claro, a espessura, tanto a frente como a trás, é de 16 milímetros. O submarino, ligeiramente, ele já tem uma blindagem muito fraca. Isso faz sentido, até porque ele vive uma boa parte do jogo abaixo d'água. Mas só que quando é explotado, ou quando toma muita bomba, se carga essa profundidade, ele pode ser tirado do jogo facilmente. Então, vamos lá para a nossa batalha e vamos estar falando um pouco mais do submarino. Bom galera, vamos começar com a sobrevivência. A sobrevivência e a quantidade de pontos desse submarino são de 8.300. Vimos agora há pouco que a blindagem dele não é lá aquelas coisas. A quantidade de vida pode ser bem menor e alguns TDs podem ter um pouco mais de vida do que ele. Mas, como eu disse, ele vive a maior parte do jogo, às vezes, nas profundezas dos mares. Então, isso pode ajudar e, ao mesmo tempo, quando ele é explotado, pode atrapalhar e prejudicar muito o submarino. O submarino, quando é focado, ele pode ser tirado do jogo de forma rápida e prática. Então, os pontos de vida dele, eu acredito que... Ele, para mim, na minha opinião, ele é pouco. Mas, ao mesmo tempo, para mim, faz sentido de ter poucos pontos de vida assim. E, claro, eu acho que, ainda assim, ele consegue se dar muito bem. Jogadores experientes que já pegaram o tempo, o timing do submarino, como conseguir se defender de bombas de profundidade, torpedos, torpedos de outro submarino, vão conseguir resolver muito bem essa quantidade de energia. Quem sabe jogar bem com o submarino, hoje em dia, consegue até o final das partidas. Não só se escondendo. Vemos que, também, esse submarino, ele tem um armamento secundário de 1x1, de 38mm. Então, não é lá muita coisa, não compensa muito a comentar, mas a SAP dele, anda ao projétil, anda a 890m por segundo. Vamos falar um pouco mais do sonar do submarino, ou qual que é uma das armas principais do submarino. Onde é que, se você não tem ele, você não consegue focar o seu submarino, os torpedos do seu submarino, ao alvo que você deseja. O tempo de recarga são de 6 segundos. A duração do efeito do sinal, quando é jogada, em um adversário, dura de 25 segundos. A velocidade do sinal são de 500m por segundo. Eu acho que isso dá um pouco lento, mas, jóia. A largura do sinal são de 15m, o alcance máximo são de 11.5. Acima desse daí, o sinal, ele se perde aleatoriamente. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre os torpedos. Aqui, temos o número de tripulantes, 4x1. Temos 4 torpedos na frente e temos 1 torpedo atrás. Bom, vamos lá começando. O grupo da frente, que é da Pro, são 4x1. É como se tivesse 4 baterias de torpedos, mas só que são cada bateria sai um torpedo. Então, aqui temos torpedos de 533mm na proa. Então, aqui na frente, temos uma descarga de 4 torpedos, aí, quando carregado. Atrás, temos a descarga de 1 torpedo de 533mm também. Bem, o alcance máximo do torpedo são de 11.5. Lembrando que o seu torpedo, ele vai fazer curva. Então, no momento que ele está fazendo curva, tudo ali é contado. Às vezes, você vai falar, pô, mãe, o meu torpedo morreu antes de chegar lá. Então, pensa bem nisso daí. A velocidade de torpedos são de 70 e 3 nós. Uma velocidade boa aí, até. Vamos falar um pouco da capacidade de mergulho. A capacidade de mergulho são de 400 unidades. O esgotamento de capacidade no mergulho, ele vai diminuir 1 unidade por segundo, certo? O esgotamento da capacidade de mergulho ao ser detectado, ele vai diminuir 2.8 unidades por segundo. Isso é muita coisa. Quase 3 unidades aí por segundo. A taxa de recarregamento da capacidade de mergulho, quando você está na superfície andando, são de 0.1. Então, a cada 2 segundos, você vai recuperar 1 unidade aí de capacidade de mergulho. Vamos falar um pouco mais sobre a manobrabilidade. A velocidade máxima dele são de 25 nós. O círculo de raio de curva são de 470. O tempo de virada de Lehmann são de 4.1 segundos. A manobrabilidade quando está submerso. Isso, nossa. Deixa ele muito lento. Velocidade máxima do submarino são de 15 nós. O tempo de mudança de plano de mergulho são de 9.9. Mergulho máximo de velocidade para emergir. Quando ele vai subir, são de 2.7 metros por segundo. Quando você está andando, beleza. Agora, quando você está parado, ele demora um pouco para você conseguir. Ele tem uma certa desvantagem. Quando ele está no fundo, ele fica muito lento, o submarino. Então, você consegue ter uma velocidade melhor quando você está na superfície. Mas na superfície, você corre risco de ser explotado e ser destruído. E no fundo do mar, se você ser explotado e as bombas de profundidade vir, o mais sensato de você ver, vamos supor, a bomba está vindo em fileira na sua frente. Você vira tudo para a esquerda ou para a direita. Você tem que sair dessa linha de bomba de profundidade. É o mais certo a você fazer. Nada de tentar ir para frente ou tentar dar ré. Mesma coisa que se fazem com os destroyer também. Certo? Vamos agora para o nosso ocultamento. O ocultamento, talvez eu possa estar falando um pouco de groselha, que eu estou tentando entender um pouco quando a hidro é ativada e tal e tudo. O alcance de detectação pelo mar são de 5.6. O alcance de detectabilidade por profundidade é de 0 a 2.1. Tem um limite ali. Abaixo de uma certa quantidade de metros, abaixo d'água, ele vai ficar 0. Você não vai conseguir detectar ele, a não ser se for outro submarino. Funciona desse jeito. Acima ali, a 6 metros, a mais ou menos, vamos colocar de 20 metros, esse submarino fica com 2.1. Abaixo disso, ele fica 0. Então, você não consegue ver ele ali. Certo? O alcance de detectação pelo ar são de 2.1. E o alcance de detectabilidade após emitir um sinal de sonar são de 5.6. É quando você dispara o sonar ali, você pode ser detectado nessa daí. O alcance seguro por detectação na cortina de fumaça são de 2.0. Mas, isso você acredita, você pode usar a cortina de fumaça no DD, pode usar tranquilamente, mas você também tem a sua própria cortina de fumaça, entre aspas, o fundo do oceano que não é a sua fumaça. Mas, isso vai te tirar uma penalidade, que no caso seria a sua capacidade de mercúlio. Bom, dito isso, vamos lá para o nosso outro vídeo ali de batalha. Estarei falando um pouquinho mais sobre ele. E vejo que o Submarino não é tão terror quanto o pessoal anda falando. Bom, pessoal, depois de termos falado várias coisas sobre o Submarino, as suas especificações e tudo mais, dando uma estudada nele. E vemos pontos fortes e fracos do Submarino. E isso nos dá um leque, assim, que realmente, a jogabilidade dele é um pouco bem complicada. Não está sendo uma classe, digamos, entre aspas, de navio para estar jogando, assim, não é qualquer um que consegue jogar tão bem. Eu percebi que o pessoal do tier mais baixo, do tier 8 e 6, estão conseguindo jogar tranquilamente, de Submarino. Agora, o tier 10, ele está bem intenso, porque o pessoal consegue, tem mais, como que eu posso dizer, tem um tempo de duração de hidro maior, melhorado. Tem muitos outros navios que vão ter mais esses requisitos aí, né? Tanto como alguns encoraçados. Temos radares também, mas o radar só exporta na superfície ali, né? E, claro, isso voga muita coisa, porque você é exportado mais rápido. E, claro, logo o seu tempo ali de carga de oxigênio, ela vai diminuindo e diminuindo. E, como vocês viram, ali é cada 3 por segundo. Então, é muita coisa. E, para você recuperar isso, 2 segundos para recuperar 1. Então, você vê que não é algo tão fácil. A maioria das estratégias que eu estou fazendo, como vocês podem ver nesse vídeo, você anda o máximo que você puder na superfície da água, sempre de olho nos porta-aviões. Os porta-aviões podem ser um inimigo grande deles, por causa do seu espotamento. Mas o alcance dele não é de se preocupar tanto. Quando você desce ali, 5 metros de profundidade ali, que quando você fica pelo, digamos, entre as pinóculos do sub, desse jeito aqui que eu estou fazendo aqui, você tem uma espotagem um pouco mais inferior ali. Então, você consegue ficar um pouco mais tranquilo. Mas, mesmo assim, um porta-avião pode ativar ali tranquilamente. Em relação a ser forte ou não, eu vejo que está ficando um pouco meio complicado. Porque os navios estão aprendendo a se defender muito bem nos submarinos. Não está tão fácil. O pessoal está aprendendo a usar a carga de profundidade muito bem. Isso não é um bom sinal. E, claro, trazendo a classe de submarinos, é uma classe um pouco mais complexa para se jogar. Eu acredito que o jogador que jogaria de DT conseguiria jogar muito bem de submarino. Porque evoca muita paciência também. E isso faz toda a diferença no jogo. Que nem eu sou um pouco, né? Quero um pouco mais de ação. Quero um pouco estar mais à frente. E isso me prejudica muito, não um pouco. E a maioria das partidas... Gente, vocês não fazem ideia do que partida que eu fiz para trazer esse negócio aqui. Mas, outra coisa, galera. Como eu falei sobre as cargas de profundidade e as cargas dos torpedos e alguns cruzadores que tem, que lançam do próprio casco ali, né? Que não vem de modo aéreo. Fique sempre ligado, galera. Isso sempre é lançado em linha reta. Linha reta. Ou você vira para a esquerda ou você vira para a direita. Uma coisa bem notável também. Você pode ver aqui, ó. O submarino, ele começou... O submarino lançou os torpedos. Lanceu o ping. E os torpedos no sub começou a fazer uma leve curva ali, né? Foi muito bem a partida dela. Isso. Isso, pessoal. Eu percebi que navios rápidos. Algumas outras pessoas que já pegaram a manha disso. Os caras estão fazendo o quê? Estão tentando jogar. Tanto para a esquerda, tanto para a direita. Para que a volta ao que o torpedo do submarino vai estar fazendo. Quando ele está sendo pintado. Eles estão tentando jogar os próprios torpedos em montanhas. Pegou em montanha, você perde o torpedo. Então, não tem o que você fazer. E uma coisa interessante. A jogabilidade do submarino debaixo d'água também é um pouco complicada. Porque se você jogar em uma certa profundidade onde o rochedo esteja próximo. O torpedo, ele não vai sair. Ele vai pegar e você vai perder. Não importa se você vai ter que carregar tudinho. Mesma coisa que você soltar o torpedo do dede na ilha. Mesma coisa. Então, tem muito disso. Se vocês perceberam que o torpedo deu uma volta. Então, o pessoal está usando muito disso. Para tentar conseguir se defender. Funciona e funciona muito bem. Não falo que é uma classe assim que vai ser muito fácil, divertido para jogar. Não. Vai ser. Ela vai ser bem complicadinha. Por conta de todos esses pequenos detalhes. Faz total diferença. Tanto o tier 8 e 6. Tem a carga de torpedo ali na traseira do submarino. Já o tier 10 não tem. É somente na pro. Somente ali na frente ali. Então, isso é uma certa desvantagem que eu achei. Você precisar de uma emergência de uma hora para outra. Isso ficou ruim. Eu acho que a torpedo não é melhorada nisso aí. É questão disso. Galera, em questão de profundidade, como eu já falei. Você consegue usar um... Consegue sair da espontagem dos outros navios. Quanto mais profundo você tiver, isso vai dar uma ajuda. As habilidades do submarino ajudam bastante também. Lembrando-se bem que você... As habilidades ativadas quando você usa hidrofone. Quando você está no alcance. Sempre vai ser com a personalização da build que você estiver usando. Mas é algo meio complicado. Acho que as habilidades para você ativar o submarino é algo meio complicado. Meio que só funciona. Tipo assim... Conforme for a sua jogabilidade, é possível que ela nem funcione muitas das vezes. Então, você fica muito limitado em questão de habilidade. Tem hora que aparece, tem hora que não aparece. Galera, e também não esquenta. As vezes, se der algum bug. Eu não culpo a empresa. Eles estavam tentando trazer um novo modo de jogo. E acredito que esse modo de jogo não irá influenciar, empatar ninguém. Mesmo a reclamação que eu ouço hoje em dia deles. Essa é a mesma reclamação que teve nos porta-aviões quando tiveram a modificação deles. Quando eles vieram também no jogo. Todo mundo falava a mesma coisa. E hoje o jogo continua aí inteiro. O pessoal, as vezes... Quem falava, as vezes... Não digo todos, certo? As vezes, quem falava, quem não gostava de CV, hoje em dia joga de CV. Então, as coisas mudam radicalmente. Eu aceito todos os tipos de propostas, assim, da warning, assim. Claro que todas tem que ser visadas, assim. Pra trazer uma jogabilidade melhor. Isso é tanto bom pra mim, como pra você e pra empresa. A empresa, ela fundou, ela criou o jogo pra ganhar dinheiro. Ponto. Esse é o objetivo dela. Tipo assim, não acha que é uma bolsa família ou uma poupança ali. O caixa que tem ali, entendeu? Os caras estão a fim de lucrar. Eles trabalham pra isso. Então, a gente não tem que ficar... Ai, que isso aqui, ela tá... Então, a gente tem que sempre olhar pra esse lado. E a outra parte é que... Se vier uma nova classe, cara... Talvez um cara que nem conhece o jogo vai vir pro jogo só por causa daquela classe. Vai ter mais gente aí disputando. Então, quanto mais gente no jogo, melhor vai ser. Bom, é... E, claro, o bom pra nós é que a gente não vai ficar em fila. Espera, a gente vai ter... Vai conhecer mais pessoas, tendo mais amizade. Mudanças na nossa vida, às vezes, vem pra melhorar. Muitas das vezes. E as pessoas têm medo de mudança. Isso que... É... O pessoal precisa entender. A classe de submarino, ela pode ser, às vezes, apelona. Pode ser sim. Eu já morri de detonação. Já morri já. Então, eu não culpo o submarino, que isso é pela ontem. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi mais pra uma defesa dos submarinos, né? Como eu acabei de falar, expliquei tudo aqui. E... Trouxe uma explicação sobre isso. Tô tentando trazer mais vídeos, mas tô tendo problemas com o meu PC, velho. Desculpa aí, tá dando aquela... Assoece um pouco. Bom, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar no comentário aí o que você acha, tal e tudo. Eu sempre leio todos os comentários e respondo. Valeu e... Fui! Forte abraço! Tchau, tchau.